Olá, eu sou a Chef Susan Marta e este é o Amor Pela Comida. Hoje você vai aprender como preparar um bolo de fubá com coco fofinho, sem glúten, sem leite e é super simples e super rápido de preparar. Você não vai precisar de batedeira, não vai precisar de liquidificador. Este bolo é feito com as mãos, é super fácil, tenho certeza que todos vão amar essa receita. Vamos ver como é feita essa receita? Esta é uma receita super, super simples. Você piscou, terminou a receita. A gente vai misturar primeiro os ingredientes molhados, utilizando um fouet, mas pode ser um garfo. Depois a gente vai adicionar os ingredientes secos e misturar tudo, bem rapidinho. Se você quiser ser mais rápido ainda, você pode colocar tudo no liquidificador, bem facinho. Como esta é uma receita super rápida, a primeira coisa que você vai fazer é separar uma forma. Esta aqui é uma forma redonda de 23 cm de diâmetro por 8 cm de profundidade. Eu untei ela com um pouco de óleo e polvilhei um pouco de farinha de milho. Eu já pré-aqueci o forno também a 180 graus, porque o bolo precisa entrar no forno aquecido. Em uma bacia, você vai adicionar 3 ovos. Essa receita não funciona sem ovos. 1 1⁄2 xícara de açúcar demerara. Você pode usar o açúcar ou o adoçante da sua preferência. 1 pitadinha de sal, para realçar os sabores. 1 terço de xícara de óleo de girassol. Pode ser qualquer óleo da sua preferência. E 200 ml de leite de coco integral. Pode ser outro leite vegetal, mas aí o sabor do coco não vai ficar tão forte. Então agora é só mexer bem aqui com o fuê, até virar uma mistura líquida e homogênea. Não precisa mexer demais, demais. É só misturar bem. Ó, prontinho. É bem rápido. Fica uma mistura bem líquida e homogênea. Agora a gente vai adicionar os ingredientes secos. Você vai adicionar 1 1⁄2 xícara de farinha de milho fubá fina, né? Essa aqui é uma farinha de milho orgânica. No Google você acha com facilidade. 1 1⁄2 xícara de farinha de coco. 1 1⁄2 xícara de polvilho doce. E aí agora é só misturar bem com os ingredientes líquidos. Se você quiser, você pode fazer no liquidificador, na batedeira, mas não precisa. É rapidinho, só misturar aqui e já vai ficar pronto. Ó, é só misturar bem. Até você perceber que tá uma massa uniforme. Ela dá uma encorpada, porque a farinha de fubá e também a farinha de coco, ela vai absorver a umidade, né? Então ela deixa um pouco mais grossa. Tá prontinha já. Agora a gente vai adicionar o coco ralado. Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado fresco. Pode ser o de pacotinho, mas com coco ralado fresco fica mais gostoso. Só misturar bem aqui. É muito fácil esse bolo, muito, muito fácil. E agora já tá pronto. A gente só precisa finalizar com uma colher de sopa de fermento em pó. A gente vai misturar aqui tudo rapidinho, botar na forma e levar pra assar. Não tem bolo mais fácil, mais rápido de fazer. Só misturar tudo. Prontinho, ó. Essa aqui é a consistência da massa. Ela é grossinha. Tipo cremosinha. Então agora é só colocar aqui a massa na forma. Por isso é muito importante, ela já tá untada, enfarinhada, né? Porque essa é uma receita muito rápida. E aí agora a gente vai levar pra assar por mais ou menos uns 30, 35 minutos. No forno aquecido a 180 graus. O meu bolo agora está pronto. Já esfriou. Eu vou passar uma faquinha ao redor da forma pra gente poder desenformar. Então você usa assim uma faquinha de manteiga, né? Uma faquinha sem serra pra não machucar o bolo. E aí você passa a faca ao redor de toda a forma. E também na parte central. Isso vai facilitar com que você consiga tirar o bolo sem despedaçar. Então você coloca assim um prato por cima. Você vira o bolo de uma só vez. E aí você dá uma chacoalhada pra ele soltar. Ó, soltou. Agora é só puxar. Hum, que bolo lindo, bem amarelinho. Então agora eu vou cortar aqui um pedaço pra você ver como ficou por dentro esse bolinho de coco. De fubá com coco, né? Bolo delicioso. Olha só que textura bonita que ficou esse bolo de fubá com coco. Olha só que ele é macio. Esse bolo é saboroso, fácil de fazer, fofinho. Tenho certeza que você vai amar essa receita. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de bolo de fubá com coco fofinho. Faz na sua casa que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Uma receita super prática, super fácil. Se você gosta de bolo de fubá, eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Se você fizer essa receita em casa, também não esquece de bater uma foto. Manda pra mim lá no Instagram ou no Facebook. Eu adoro ver a sua criação. Eu fico muito feliz. E eu sempre dou muitos elogios porque eu amo ver as fotos que vocês me mandam. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com uma amiga que ama aquele bolo do café da tarde. Pede pra ela fazer pra você. E não se esquece também de se inscrever aqui no Amor Pela Comida. Toda semana tem uma receitinha nova. Tchau! Tchau!